...com bolas, são jogadores de tamanho, tem esse atrevimento que é necessário também nos atacantes para partir para cima dos adversários. Varela está a tentar provocar aqui uma falta à Pintacil. Quase deixava Tinoque para trás, não conseguiu guiar a pontapé de baliza para a Pintacil. Ficou a pedir uma falta a Silvestre Varela. Dois regressados hoje à equipa também. Obrigado.